Com o início da campanha eleitoral, o Fatomaringá.com propõe uma vídeo-reportagem sobre as convenções municipais que indicaram os candidatos a prefeito de Maringá. A cada candidato formulamos oito perguntas que precisam ser respondidas dentro de oito minutos. As perguntas são sobre temas variados que vão desde saúde, educação, transporte urbano, segurança, ação social, esporte e lazer e uma análise do novo modelo fiscal que pode comprometer o faturamento dos municípios, já que o ISS deve desaparecer dando lugar a um outro imposto que depois de recolhido terá que ser devolvido ao governo federal para só depois voltar aos cofres públicos dos municípios. E ainda perguntamos aos candidatos a prefeito sobre o compromisso de atuar 1% do orçamento na pasta da cultura. O resultado deste debate de ideias sobre temáticas que interessam a população, você vê agora em ofatomaringá.com Saúde pública. A saúde pública municipal não tem estrutura capaz de atender a crescente demanda da população, sobretudo após o fim da pandemia, quando muitas famílias abandonaram os próprios planos de saúde por questões prioritariamente econômicas. O serviço público só conta com duas UPAs. Depende do governo federal para poder atender e criar uma outra UPA na cidade. O que você pensa a respeito disso? Nossa primeira proposta é reconstruir e reestruturar o atendimento básico. A UPA está congestionada porque o sistema de atendimento primário não está funcionando. A gente vai fazer funcionar. Depois nós vamos saber se precisamos de mais UPA ou não. E se precisar, a gente constrói. Nós entendemos que a saúde realmente já precisa, com mais contratação, nós precisamos de ampliação, reformas inclusive das UBSs e apenas duas UPAs são muito pouco. Nós entendemos que tem que aumentar o número e você sabe que tem lá um limite por tamanho de habitantes ou pelo número de habitantes que nós temos. Então eu vejo que dá para fazer pelo menos mais uma UPA. Já nos próximos anos aí já vai, já é possível. E as UBSs nós temos que aumentar. E inclusive fazer o quê? Algumas mudanças. Por exemplo, Iguatemi, ela fecha às oito horas e as pessoas durante a noite não tem um atendimento diferenciado. Então nós vamos fazer o quê? As UBSs, corujinha, para poder atender ali a população da melhor forma possível. A proposta é melhorar a nossa estrutura com agilidade, usando a tecnologia. A tecnologia que está surgindo hoje no Brasil e no mundo já nos facilita muito essas questões de melhorar a estrutura. A UPA Zona Norte já estamos fazendo a licitação da sua reforma. Nós vamos transformar ela, que é hoje de nível 2 para nível 3, o que já aumenta a quantidade de leitos, como se fosse mais uma UPA. Também está no nosso radar a construção de uma nova UPA. Olha, nós já temos uma proposta muito bem definida para a área da saúde. Nós já definimos que é importante uma nova UPA. A UPA Zona Norte, que é uma UPA de porte 2, ela está muito acumulada. Nós temos que desafogar o atendimento lá. Os servidores e servidoras fazem um excelente trabalho, dá o atendimento que a população precisa, mas a demanda é muito grande. Então nós já definimos, já estive inclusive no Ministério da Saúde falando com a ministra Nízia, e é possível e nós vamos trazer uma nova UPA. Além disso, vamos ampliar também as equipes de saúde da família, porque nós temos que investir na atenção básica, é na prevenção da saúde, para não deixar as pessoas ficarem doentes. E também cuidar para zerar essa fila de consultas especializadas e de exames. Bom, a minha proposta como candidato a prefeito de Maringá, nós queremos trazer algo inovador de uma saúde que realmente funciona. Por que isso? Porque hoje a saúde que nós vivenciamos aqui na nossa cidade, é uma saúde que não se preocupa realmente com as condições físicas do paciente, que vai até um pochinho, ele fica esperando ali ser chamado 30 dias, e isso agravando a saúde do paciente. Morei na Europa por 3 anos e sei como que é uma saúde que funciona. Lá você é passado pelo enfermeiro, você faz um rastreamento, depois você tira um raio-x e é passado pelo médico. Ou seja, o paciente tem a solução no momento que ele vai para o hospital. Toda pessoa que vai ao hospital é porque ele precisa, e eu quero dar a maior atenção nesse sentido da saúde em Maringá. Educação, o que pode ser melhorado no modelo da rede de educação municipal? Compras de vagas em creches, será a política complementar, definitiva, ou é possível dar uma resposta a toda demanda só com serviço público? Eu creio que a educação é algo assim que nós precisamos chamar todos os professores, todos os educadores, e tratarmos desse assunto, porque esse assunto é algo assim que fala do futuro das nossas crianças. Um dia eu fui criança e tive uma boa educação, e como é uma coisa assim muito sucinta e que depende das pessoas que formam essa ideia, eu não quero ser candidato sozinho, eu não quero governar sozinho, eu quero chamar o povo para tudo aquilo que necessita para a melhoria da nossa cidade, principalmente na educação. Olha, a nossa intenção é fazer com que nenhuma criança fique fora da sala de aula. Então, como já existem esses contratos, e nós não vamos deixar, vamos assumir em 2025, e pretendemos continuar, mas a ideia é que a gente consiga dar conta daquilo que nós precisamos, que o próprio município, o próprio poder público dê conta disso. Mas é claro que, necessitando dessas compras, nós vamos ter que continuar, porque não é justo que as crianças, que os pais deixem de trabalhar, porque não tem vaga na creche. E também na área da educação, nós pretendemos fazer o contraturno. Gradualmente, nós vamos começar, não é o tempo integral. A criança estuda de manhã, à tarde ela vai fazer atividades de cultura, de esporte, de lazer. É um contraturno mesmo, para que ela possa fazer oficina de dança, de arte, de música, futebol, vôlei, importa. Aquilo que ela quiser fazer. Para que ela possa ir mais animada para a escola, e os professores também possam ficar mais animados. E valorizar toda a rede de educação. Nós precisamos valorizar nossos professores, nossas professoras, para que elas tenham condições e estrutura de dar um atendimento bom para as nossas crianças. Não é possível e nem deve ser feito. Nós devemos continuar a política de compra de vagas. A população, a curva demográfica está caindo. Nós estamos cada vez tendo menos filhos. Construir creches e contratar funcionários que vão ficar 50 anos por conta da prefeitura, para um público que está diminuindo, não é a melhor solução. Comprar creches, comprar vagas nas creches, vai funcionar mais adequadamente para atender a população e mais rápido. Eu vejo que o serviço público já deveria ter construído, né? Já temos aí um déficit de mais de 10 creches e precisamos fazer aí um investimento nessa área. Eu entendo que nós temos que manter nesse momento o modelo híbrido, né? Creches públicas e as pagas, né? Usando as privadas aí. Não temos condições de mudar do dia para a noite. Agora nós temos o quê? Que construir novas creches e a cidade não para. Ela é uma cidade grande e cada vez vai crescer mais. E a nossa região metropolitana é muito grande. Tem muita gente que usa os equipamentos públicos do município morando em municípios vizinhos. Porque aqui não tem condições de morarem. Nós temos que trazer a população de volta para Maringá, para que elas possam usar os equipamentos, mas também dar aquelas condições para a nossa gestão buscar recursos. A compra de vagas na rede privada é uma maneira rápida de solucionar o problema dos pais que não têm onde deixar os seus filhos. Eles, tendo onde deixar, podem ir ao mercado de trabalho, aumentando assim a sua prosperidade, a sua qualidade de vida, aumentando a renda da família. Então a compra de vagas é uma solução que vai equilibrar... Porque uma construção de uma escola hoje demora três anos. A compra de vagas soluciona isso quase que imediatamente. Então ela vai continuar, é uma das nossas políticas, mas como uma força complementar para a nossa educação aqui em Maringá. Transporte público Durante décadas se discutiu em Maringá a questão sobre o monopólio do transporte público urbano. E talvez isso tenha desviado um pouco a atenção do debate que deveria ter foco no futuro, na comunicação entre os modais, na eficácia, no conforto e também em um modo para subsidiar. Seu comentário e propósito. Na verdade, infelizmente, lá em 2010, 2011, quando eu fui, eu era vereador, o prefeito da época, que é candidato agora, ele mandou um projeto fazendo uma licitação, que praticamente direcionou para a empresa atual, com 20 anos, por mais 20. Então é um contrato muito complicado de ser revisto, mas aqui a gente precisa conversar com eles para repactuar. O que é repactuar? Hoje, a passagem é cara porque é paga com base no índice de passageiros por quilômetro. E, na verdade, nós precisamos pagar por quilômetro rodado. Em Araucária teve isso em 2022, de 4,90, a tarifa caiu para em 25. Nós pretendemos encaminhar para que a tarifa seja zero no futuro, mas nós vamos precisar de recursos federal e estadual. Mas nós queremos também fazer com que o nosso transporte seja de qualidade. Para ser de qualidade, as viagens têm que ser rápidas. Então nós temos que ter os terminais regionais, temos que ter ônibus intermodais para poder transportar a população e aí melhorar e fazer com que as pessoas deixem o seu carro, sua moto em casa e passem a usar o transporte público. Mas para isso ele tem que ser de qualidade. A proposta que nós já implantamos é o subsídio. Nós já estamos subsidiando em praticamente um terço o valor da passagem. Todas aquelas gratuidades lá do passado que incorporaram na tarifa pública, no valor da tarifa pública, nós retiramos e é o município hoje que está pagando, com o dinheiro, obviamente, dos impostos. Mas a questão passa por aumentar o subsídio e nós herdamos um contrato da gestão, de gestões passadas, que é esses que querem voltar. Não tem como quebrar o monopólio. Você pagaria uma multa estrondorosa aí, então é muito difícil quebrar o monopólio. Mas a gente vai continuar melhorando os ônibus com ar-condicionado, com internet, enfim. A quantidade de linhas, aumentando a qualidade do serviço que nós encontramos que era muito ruim. Estamos melhorando a cada dia. Agora, o contrato, infelizmente, do monopólio foi assinado pelo candidato que quer voltar. Essa ideia dentro do transporte público realmente precisa trazer uma discussão sobre esse assunto e ver a possibilidade de melhorarmos, de tirarmos esse monopólio. Você fala de monopólio apenas de transporte, mas Maringá é uma cidade que tem uma abrangência no monopólio. Em todas as áreas existem monopólio. Eu, como construtor na cidade de Maringá, existe um monopólio muito forte. Hoje, existe pequenos construtores que não conseguem crescer da cidade de Maringá. Então, precisa-se ter mais oportunidade e discutir essa ideia para que nós trazemos riqueza, que a cidade não venha a ser de apenas uma pessoa, mas de todos. Eu entendo que a população reclama sempre do transporte público. Outro dia, em uma reunião em um dos bairros, uma senhora me levantou vários pontos, desde o ponto, desde o terminal, as situações que a população encontra em relação à demora do ônibus. Muitas vezes passa em hora, em hora, finais de semana. Nós entendemos que nós temos que rever todo esse processo. Mas, no final, ela me contou uma coisinha, que ela não usa mais o transporte público. Para ela, é mais em conta usar o Uber. Pessoal, isso é bem complicado. É por isso que também, hoje, já estão falando em fazer o transporte gratuito. O transporte gratuito vai acabar causando o quê? As pessoas sentirão no seu bolso. Toda a população. Nós temos que fazer um trabalho diferenciado, temos que fazer uma análise melhor disso daí. Melhorar o quê? O transporte, cobrar da empresa. Nós temos que ver o contrato, como que está em andamento e dar uma solução. A Associação Nacional de Transporte Público, a NTP, ela tem uma análise e um estudo muito profundo sobre isso. O modelo de transporte público que o Brasil pratica é insustentável. Ele não vai conseguir se manter. Nós vamos precisar trabalhar em outras formas, em transporte complementar, priorização de transporte público subsidiado. Então, nós vamos estudar, junto com a NTP, a análise da realidade de Maringá e partir para uma coisa muito mais moderna. A mobilidade é um dos setores que mais avançou no mundo. Nós temos que acompanhar esse avanço. Segurança Pública. Há questões sociais que não encontram resposta no poder público e acabam se transformando em questão de segurança. Como manter essa equação equilibrada, ser um administrador capaz de atender as demandas sociais para proibir o aumento da criminalidade? A segurança pública, dever do Estado, mas o município, a partir de agora, com a sua Guarda Municipal, um assunto pacificado lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a nossa Guarda, a partir de agora, faz dois meses isso, pode ser usada como força militar. A nossa Guarda Municipal, a partir de agora, já pode ser usada como força militar. Nós tivemos a inteligência, desde que entramos em 2017, capacitarmos a Guarda para o uso de armas. Mas hoje já é uma Guarda Armada, ou seja, ela pode sim, a partir desse momento que o STF pacificou essa situação, a Guarda Municipal ser usada como força policial. Nós já estamos fazendo isso. A nossa Guarda Municipal hoje, armada, capacitada, já está nas ruas de Manigá, atuando como força policial, o que até então nós não poderíamos. Nós fizemos uma parceria com o PL. O delegado Jacob Voz tem 40 anos de experiência nisso. Nós temos um deputado que é presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa e um vereador que é presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal. Eles entendem muito mais do que eu sobre esse assunto e estarão nos orientando em como resolver esse problema da segurança pública em Manigá. Eu tenho total confiança nisso. Olha, a nossa proposta na área da segurança, ela envolve tanto a Guarda Municipal, mas como também o fortalecimento de políticas de assistência, política de cultura, política de esporte e lazer. Nós precisamos dar opção para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que não a rua, para a nossa população de maneira geral. E como se dá essa opção? É tendo políticas públicas na área da cultura, do esporte e do lazer para incluí-las. E paralelo a isso, claro, nós precisamos ampliar o número de guardas municipais. Hoje nós temos cerca de 160 e pouco, 54 estão ainda fazendo a formação, mas nós podemos chegar a 200. Então nós queremos fazer as contratações, dar estrutura e condições para eles fazerem um trabalho, mas que seja uma guarda humanizada, que ela possa trabalhar junto com a população e transmitir essa sensação de segurança. Mas aliado a políticas na área da assistência, da cultura, do esporte, do lazer, para que as pessoas possam ter outras atividades, para que elas possam não ficar nas ruas, à mercê da marginalidade. Dentro desse contexto, nós podemos observar que realmente a nossa cidade se encontra num momento de muita falta de segurança. Mas o porquê que está acontecendo isso? Hoje nós temos muitas pessoas que estão vivendo uma vida desocupada. Então uma pessoa que não tem a ocupação, realmente ela vai ter atitudes que vão gerar necessidade de segurança. O que é preciso fazer? Nós precisamos tratar essas pessoas que estão na rua. De que forma? De carinho, levando essas pessoas a ter uma vida transformada. E como pastor, nós temos ideias inovadoras para fazer uma transformação na vida dessas pessoas que precisa nascer de novo. O problema é que as pessoas hoje se preocupam muito e se sentem mal e têm a sensação de que tem os criminosos na rua, com os moradores de rua e os andarilhos. Isso daí é um problema social que se agravou nos últimos anos muito. E foi uma falha aí da assistência social, que isso me preocupa. Essas pessoas da assistência social têm que fazer uma triagem, um trabalho melhor em relação a isso. A segurança também vem muito por causa das drogas. e o STF liberou agora o porto de 40 gramas. Eu vejo que a tendência é aumentar e para isso nós precisamos aumentar o quê? Mais guardas na rua, ou trazer mais policiamento, não só militar da civil, mas como melhorar a guarda municipal com equipamento, dando viaturas e também contratando mais pessoas. Não resolve, mas é uma forma de a gente solucionar pelo menos o impacto em relação à preocupação da população em relação a isso. Esporte e lazer. Uma substancial parte da população não tem acesso aos centros esportivos. Um número pequeno de pessoas consegue vagas na natação, na hidroginástica, mas sabemos que deveriam ser acessíveis como parte de uma política pública de saúde. Nos bairros, as pessoas sempre questionam por que o município não abre as estruturas nos finais de semana para que a população possa usar. É dar acesso, porque tem muitos centros esportivos e muitas quadras que hoje estão fechadas em algumas escolas que poderiam estar atendendo a saúde da população, o lazer, o entretenimento de maneira saudável. Nós já fizemos isso no passado e pretendemos rediscutir isso novamente. Quando eu saí candidato a vereador, no esporte foi uma das minhas propostas como candidato a vereador, de pegar e fazer nas praças da cidade, nos bairros, lugar para as pessoas se divertirem, especialmente no futebol, no vôlei. Ou seja, a comunidade necessita de localidades para que eles tenham envolvimento com a família dele. Eu, sendo uma pessoa que sonhei um dia ser um jogador de futebol quando criança e fui proibido de seguir esse foco na minha vida, eu tenho como foco de fazer na cidade uma grande obra no esporte e trazer os times de futebol de Maringá a ser reconhecido nacionalmente. Hoje, eu vejo que é a política da gestão, hoje é feito dessa forma. Nós entendemos que dá para abrir, nós temos as estruturas que estão aí para serem usadas pela comunidade, nós temos muitos espaços, centros esportivos ainda que precisam de reforma e alguns estão em reforma ainda, com as piscinas ali para quem usar, a comunidade. Então nós temos que abrir, dar mais condições para a população realmente usar isso daí. Olha, nós pegamos uma estrutura esportiva em Maringá muito ruim, reformamos alguns centros esportivos, estamos em licitações para os demais, isso já está acontecendo, o novo padrão que nós imprimimos no nosso centro esportivo é um padrão de uma qualidade muito grande, aumentamos o horário já de atendimento, hoje muito mais famílias, muito mais pessoas idosas, jovens, de todas as idades estão sendo atendidas nos nossos centros esportivos, vamos construir mais centros esportivos nesse mesmo padrão que nós reformamos os velhos, Maringá cresceu muito, bairros já precisam de estruturas públicas esportivas, essa é a nossa proposta, melhorar os que já existem, construir mais centros esportivos por aí. Nós temos equipamentos públicos em todos os bairros da cidade, quando eu fiz o meu discurso aqui hoje, dizendo que nós precisamos cuidar das pessoas onde elas moram, onde elas vivem, que é nos bairros, exatamente isso, nós vamos colocar à disposição da população os equipamentos públicos, as quadras esportivas, os centros esportivos, para que a população possa ter essa diversão, para que ela possa ter esse entretenimento, mas não só isso, nós queremos fazer políticas públicas permanentes na área da cultura, do esporte e do lazer, para que lá no bairro as oficinas aconteçam, são os pontos de cultura que nós vamos implementar na cidade e vai ter oficinas permanentes, atendendo as crianças, adolescentes, jovens, mas quem quer, quem quer que seja, que queira participar. Então nós vamos ter uma política muito boa, para que vamos levar esporte, lazer, entretenimento para toda a nossa população e os espaços públicos vão ser colocados à disposição O próximo prefeito vai ter que fazer contas com o novo sistema tributário, que entrará em vigor gradativamente, mas refletirá diretamente no caixa do município, porque o ISS desaparece, com ele uma das principais fontes autônomas de arrecadação da cidade, sua análise do que pode acontecer. A nova reforma tributária criou uma vacina contra esta possível perda de receita, e a vacina é que nos próximos cinco anos será definida a arrecadação média, e dessa arrecadação média nós vamos ser mantida e preservada depois da implantação da reforma. O que nós temos que fazer agora, nos próximos anos, é melhorar o máximo que a gente puder a arrecadação própria do município para garantir o nosso futuro. Olha, uma das características minhas é por ser contador, sou empresário contábil, eu cuido de centenas de empresas, ajudo elas a tomarem decisões importantes, então essa minha qualificação me permite ter essa tranquilidade de poder mexer bem com os números, de cuidar bem do orçamento, de fazer com que ele seja aplicado de maneira correta, transparente, e a questão tributária é uma reforma tributária que vai levar muitos anos para ser implementada, então vai ter uma época, um tempo de transição, não vai ser já no ano que vem que já vai, é uma transição que você vai implementar a nova reforma tributária, mas não deixa de existir a atual, então vai ser feito um processo de transição que vai levar muitos anos ainda, e eu acredito que para o próximo mandato nós ainda não vamos sentir esse impacto, mas de qualquer forma nós vamos ter uma política fiscal que nos garanta um orçamento suficiente para que a gente possa fazer aquilo que a gente tem falado, que é cuidar bem de Maringá e dos Maringães. Eu tenho a visão de empreendedor, a gente vem da iniciativa privada, nós conhecemos a iniciativa pública, sou do registro de imóveis, do cartório de registro de imóveis, a gente sabe que se faz necessário o que? Rodar a cidade, você precisa o que? Trazer novas empresas, trazer novas arrecadações, nós temos que liberar loteamentos, construções, fazer as coisas andarem mais rápido, girarem mais rápido, mas o que que acontece? Hoje está muito moroso e os recursos maiores são com multas e impostos cobrados pelo município, então nós temos que dar o que? Um avanço, fazer com que a cidade realmente rode com novas empresas e trazendo e valorizando os nossos empresários para próximo da gestão e a gestão dando suporte aí. A carga tributária mudou, a legislação tributária está mudando, isso não quer dizer que os municípios perderão receita com isso, ainda está muita dúvida, muita nuvem escura ainda nessa nova legislação. Mas Maringá, nós imprimimos em Maringá, na nossa economia, um aquecimento muito grande. Nós pegamos Maringá com 1 bilhão e 100 milhões de orçamento, hoje nós vamos terminar. O ano que vem o orçamento é de 2 bilhões e 800 milhões. Políticas públicas que envolvem desde os pequenos empresários, os MEIs, aqueles pequenininhos, até os grandes empresários, essas políticas públicas aqueceram a nossa economia. A Maringá Encantada foi um exemplo disso. Nós estamos construindo Maringá turística, uma nova economia para a nossa cidade, um novo setor econômico, que é o turismo, que já é sucesso. Só a nossa Maringá Encantada do ano passado injetou em Maringá 60 milhões de reais com turistas de outras cidades. Imagine o local aqui, os cidadãos locais, que também passearam pela nossa Maringá Encantada e também gastaram seu dinheiro aqui. Então é isso, é aquecer a economia. A resposta do município para essa nova legislação é aquecimento da economia. Políticas públicas que fortaleçam os empreendedores, fortaleçam as pessoas que querem gerar emprego e renda. Isso é algo muito novo, que a gente vai precisar chamar todo o corpo de governo, assim sendo candidato, para nós observarmos e analisarmos e tomarmos a melhor direção, sendo assim o governo da cidade de Maringá. Então é o que eu digo para você hoje e para toda a sociedade, que como eu já repeti, a minha proposta como prefeito da cidade de Maringá é trazer o povo, pessoas que realmente têm ideias inovadoras, pessoas capacitadas no meio da nossa sociedade para governarmos juntos. Então não é apenas o José Santos, é José Santos com o povo de Maringá. Cultura. Uma das demandas do setor da cultura em Maringá é a designação de 1% do orçamento do município, a LOA, ao setor. Além disso, há também questões da abertura do Fundo Municipal da Cultura e a telenovela do Cineplaz. Como resolver tudo isso? A cultura é uma política que a gente quer investir muito, então nós vamos ter que ampliar o orçamento. Nós queremos implantar em Maringá os pontos de cultura. Londrina tem mais de 60 pontos de cultura. Nós temos vários agentes culturais. A maior parte dos nossos agentes culturais, 85% tem o curso superior completo, tem mestrado, doutorado, só que a renda deles é muito pequena e muitos têm que ter alguma outra atividade complementar para completar a renda. Então nós entendemos que uma política de cultura que nós vamos implementar, que é os pontos de cultura, mas também que tem recurso do governo federal pela lei Aldir Blanc, mas também fazer esse contraturno nas escolas. Nós vamos precisar credenciar esses agentes para que de fato eles possam ter não só trabalho, mas ter uma renda que possa dar garantia para que eles possam se dedicar a isso e levar cultura para toda a cidade, em todos os bairros. É onde as pessoas vivem e nós vamos levar. Mais uma vez, vamos cuidar bem dos maringãenses. Eu estou de acordo. Conversei com o Conselho Municipal de Cultura e entendo que as propostas que eles fizeram são viáveis. Não tenho nenhuma restrição em relação a isso. Isso é algo que também demanda nós unificarmos o pessoal da cultura na nossa cidade e discutirmos. discutirmos o assunto, ver o que é necessário ser feito para a cada dia mais estar melhorando e fazendo com que as pessoas venham gerar desenvolvimento, ser melhorado em todas essas áreas para que exista um aperfeiçoamento e uma melhoria na possibilidade de a cada dia mais tornar algo mais rico para a nossa sociedade. São demandas aí que estão há muitos anos e ninguém resolveu. Nós vamos entrar, vamos ver os problemas, vamos investir em cultura. Nós temos aí um trabalho muito grande. Nós temos o break, tem o hip hop, mas também temos nossos teatros. E fortalecer o quê? A cultura se faz necessária. Não só com shows, mas também valorizar o quê? Os grupos, os músicos aqui na nossa cidade e dar um viés diferenciado. Em relação ao problema do plaza, isso daí nós temos que ver quais são as demandas, ali se são judiciais, como estão isso daí e dar uma resposta para a população. A questão da cultura, nós já garantimos para a classe artística maringaense 1% no orçamento para a cultura. Destinação para a cultura. Até porque também a cultura fortalece muito a construção de uma cidade turística. O Cineplaza está com uma negociação no judiciário. Enquanto o judiciário não resolver o problema da indenização, a gente não pode fazer nada ali. Resolvida a questão da indenização, começa a reforma do nosso Cineplaza. Qual será a tônica da vossa campanha? A tônica vai ser a comparação dos nossos oito anos, sete anos e sete meses de governo, com as gestões passadas. O grupo que estava lá está querendo voltar. Então vamos comparar qual foi a melhor gestão. Maringá, nas nossas mãos, imprimiu um novo conceito para a cidade. Somos a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. Nós melhoramos todos os índices de IDH do nosso município e alguns melhorou muito. Isso tudo fez com que a cidade chegasse ao patamar de melhor cidade do Brasil. O nosso compromisso é com Maringá. Essa é a nossa tônica. Preocupado sempre com os nossos bairros, nossa cidade e fazer uma gestão humanizada, pensando no cidadão maringaense. E não podemos esquecer nos problemas da saúde, da educação e cuidar das nossas famílias. Entendemos que esse é o caminho que devemos seguir aí, sempre respeitando e escutando todos os bairros de Maringá com amor, carinho e principalmente pela família maringaense. A tônica, o público maringaense pode esperar algo assim muito diferente, muito diferente. Até porque o que está acontecendo na política hoje é muito inovador da parte divina. Como pastor, como pré-candidato à prefeitura de Maringá, nós temos recebido da parte de Deus algo sobrenatural. E tudo aquilo, todo o material que nós estaremos produzindo, são materiais que Deus tem me dado direcionamento e eu então estarei elaborando tudo isso e expondo a sociedade, a nossa ideia e o nosso projeto. A tônica da campanha foi compartilhada aqui hoje. O futuro de Maringá é agora. E a cidade merece mais. É uma ótima cidade, mas ainda dá para fazer melhor. E é exatamente esse o nosso desafio, provar que dá para fazer mais e dá para fazer melhor. Nós vamos cuidar de Maringá e desmaringaenses. Essa federação PT, PV, PCdoB e a rede pessoal, essa frente progressista desses cinco partidos têm esse compromisso. O compromisso de cuidar bem de Maringá e desmaringaenses. De fazer com que as políticas possam acontecer lá onde as pessoas precisam, porque é nos bairros. É lá que elas moram, é lá que elas vivem, é lá que ela precisa de uma política pública de qualidade na área da saúde, escola gratuita também lá no bairro, assistência social e principalmente investir muito na área de segurança. Então é isso o nosso compromisso. O compromisso dessa frente, o meu compromisso, o compromisso da Brenda, de cuidar de Maringá e desmaringaenses. E Maringá, agora as pessoas podem dizer, ela tem candidato. Agora nós vamos fazer um desafio com você. Tenho oito questões a respeito da cidade e você tem um minuto para responder cada pergunta. Você aceita esse desafio? Vamos lá. Muito obrigado, vamos aí. Sim, eu sei. Obrigado a você. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.